E olha só, hoje nós temos aqui uma Goose Island, mano, sensacional demais, latinha bonitinha de, ai meu Deus, olha só, que legalzinho demais, certo? Vamos ver qual que é dessa cerveja. Saúde! Ah, uma sensacional, mais um bolinho. Mas esse vídeo aqui se prepara pelo seguinte motivo, o que vai acontecer aqui? Eu estou aqui pra falar que nós não estamos vendendo mais treinamentos lá no site da Linux Chips, exatamente. Se você queria comprar um treinamento da Linux Chips, sinta me informar, mas não vai ser possível, certo? Vou explicar toda essa história pra você depois aí da vinheta, é nóis, vai! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e olha só, estou aqui pelo seguinte motivo, Estou aqui pra falar que nós não temos mais treinamentos à venda lá no site da Linux Chips, exatamente. Se você acessar agora lá o site da Linux Chips, linuxchips.com.br, você vai ver que não tem mais treinamento, todos os treinamentos estão aparecendo lá como indisponível. E eu vou explicar pra você o motivo dessa bagaça. Pois bem, a ideia de não ter mais os treinamentos lá disponível lá no site da Linux Chips é pelo seguinte motivo. Vai começar a Estrigos Friday! E olha só que sensacional, meu Deus do céu! É isso mesmo, vai começar a Estrigos Friday. E pra você que não tá ligado que é a Estrigos Friday, mano, você tá viajando, você tá vacilando, bruto, certo? Eu vou te explicar, deixa eu tomar um gole de cerveja que já... Calma, calma, já te explico, pera aí. Muito bem, muito bem, o que que é? Qual que é esse negócio, né, de Estrigos Friday? A Estrigos Friday basicamente é uma sexta-feira, na verdade vai ser sexta, sábado, domingo e segunda, aonde todos os treinamentos da Linux Chips estarão com 30% de desconto, exatamente, todos os treinamentos. Mas não para por aí, sabe por quê? Porque todos os pacotes, exatamente, container expert, ISE expert, AWS expert, Linux expert, eles estarão como? Eles estarão com 40% de desconto, não, eu vou repetir aqui, ó. 40% de desconto. Entendeu? Entendeu? Mais uma vez, ó. 40% de desconto. Mano, você tá entendendo isso daí? Sério, você tá entendendo? Mas não para por aí! Há sempre menos pessoas que comprar qualquer pacote, tá ligado? Você vai lá e comprar um container expert, comprou ISE expert, comprou... Qualquer um desses pacotes você vai ganhar o seguinte, vai ter acesso a um treinamento aí para que você possa praticar o seu inglês. É como se fosse um Duolingo, sabe aquele aplicativo Duolingo? Mas pensa focado em tecnologia. Então você vai aperfeiçoar o seu inglês aprendendo sempre com foco em tecnologia. As palavras, os textos, as lições são sempre baseados para quem trabalha com tecnologias. Mas isso é somente para 100 primeiras pessoas, ok? 100 primeiras pessoas que comprarem qualquer pacote, não é treinamento, qualquer pacote, vai ganhar também acesso... Esse daí é o acesso VIP, é o acesso beta aí, a esse aplicativo, a esse site onde você vai poder aperfeiçoar o seu inglês dentro de um escopo de tecnologia. Você vai poder aumentar o seu vocabulário e muitas das vezes você vai entender aquela palavrinha que você usa no seu dia a dia e aí você não tá ligado o que significava, né? Entenderam o rolê? Então agora sexta-feira, dia 26 de novembro, todos os treinamentos da Linux Chips com 30% de desconto e todos os pacotes de treinamento da Linux Chips com 40% de desconto. Se você for agora lá no site, não é sexta-feira ainda, não vai conseguir comprar nenhum treinamento nem com preço antigo, nem lá, tá fechado o site para vender. Não tá vendendo treinamento lá não, a gente tá de folga, entendeu? Folga. E lembrando sempre que todos os treinamentos você consegue parcelar, então além do desconto ainda você consegue pagar lá no cartão de crédito, no boleto, via Pix, de uma porrada de maneiras e ainda com aquele desconto maroto. Mano, na moral, o genente enlouqueceu, se enloucou. Tá da hora, não. Fala a verdade, não tá achando da hora? Você não achou legal? Pelo amor de Deus, cara, 40% de desconto em todo... Ah, já sei. 40% de desconto. Repete comigo, quantos por cento de desconto? Nos pacotes, nos pacotes? 40% de desconto. Não, fala baixinha, Celso. Bem baixinha, só 40% de desconto. Simples assim, nada de outro mundo, então acho que tá tranquilo, certo? Você entendeu qual que é o rolê, começa agora, sexta-feira, dia 27 de novembro, a Estregos Friday. Mano, super descontos lá no site da Linux Chips, todos os treinamentos com super desconto, todos os pacotes com super desconto, né? As 100 primeiras pessoas que compraram em pacote ainda vai ganhar ainda o acesso à ferramenta aí para que você possa aperfeiçoar o seu inglês focado em tecnologia, certo? Você não vai ficar falando, ah, eu fui na ferramenta, não, você vai se focar em tecnologia, tá ligado? É isso aí, e para profissionais que trabalham com tecnologia, agora eu preciso da sua ajuda, tá ligado? Eu sei que você está esperando sexta-feira para ir lá e comprar os treinamentos, mano, tô ligado. Agora eu quero que você faça o seguinte, primeira coisa, deixa aquele joinha no vídeo aqui, né, o de sempre, tá ligado? Joinha no vídeo para fortalecer a Linux Chips. Depois, vai lá no comentário e coloca qual que é o treinamento ou pacote de treinamento que você está esperando, que você está querendo pegar agora na Estrigos Friday. Fala para mim aí, coloca lá nos comentários lá, os treinamentos, os pacotes, sei lá, o que você quiser, certo? Qual que é a ideia? Fala assim, mano, eu vou pegar esse treinamento agora na Estrigos ou vou pegar esse pacote de treinamento, me diz aí nos comentários, certo? A outra coisa, eu preciso muito que vocês compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Mano, vai lá no LinkedIn, compartilha, tá ligado? Além de fortalecer a Linux Chips, você vai fortalecer as pessoas que estão afim aí de comprar um treinamento, aprender sobre uma carreira nova, sobre uma tecnologia nova, imagina só, e ainda com um super desconto. E lembrando sempre, mano, pegando com desconto para aprender ferramentas que nem, ó, Kubernetes, Docker, Istio, Terraform, Ansible, Linux, AWS, todas essas ferramentas que são super assim, estão super na moda aí nas empresas de tecnologia, então são ferramentas quentes. Vai aprender sobre... Tem alguém no front door. Você vai aprender então sobre ferramentas quentes, super valorizadas no mercado de trabalho e ainda com... Além de ter acesso então a ferramentas, mano, que estão super quentes, super queridinhas aí do mercado de trabalho, vai conseguir isso ainda com super desconto, mano. Sensacional demais, certo? Então ajuda a nós compartilhando esse vídeo, beleza? Vai lá no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, sei lá, compartilha. Toma uma cervejinha. Então é isso, né? Chega, chega de falatório. Vejo vocês quando lá na Estregos Friday, sexta-feira, 26 de novembro, beleza? Vou ficando por aqui, é nóis, vai. E você que ainda está por aí, olha só, corre lá primeiro. Se liga, se programa aí para pegar os treinamentos lá na Estregos Friday. E se você ainda não é inscrito no canal, mano, se inscreve no canal, tem dois vídeos aparecendo, vai lá, continua assistindo algum conteúdo da Linux Chips, é nóis, vai. E aí Obrigado.